César, olha o cavalo César, filma as caras, ele mostrou em ver... Calma, calma Giovana, calma Giovana, segura, segura na corda, se não ele segurar na corda É, ele quer tudo, não, 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 não Vai, 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 César, vamos mudar de cavalo César Olha o cavalo, César, você acerta aí, meu, que cavaleiro é você? Segura ele, meu, que monte de medo Olha o cavalo, César, olha o cavalo, não dá, não dá pra segurar, segura aí Você bateu o saco aí? Vai ficar capão aí, meu Vai ficar capão, vai ficar capão desse jeito, cara Faz ele andar, César Faz ele andar, César Faz ele andar, César Manda beijo pro cavalo que aí ele anda, acerta ele aí, você tá todo torto, meu Aí Vai, César, faz ele andar, César Faz ele andar, César Vai, César Faz ele andar, César Vai, César Vai, César O Sandro tá capotado ali já, né Vai, César Cavalo 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 César Cavalo 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 Ivânia Cavalo Cap tranquil Seja T right Gonzalo e agora parou como é que faz o cavalo andar não é assim que faz o cavalo não dá não não é o cavalo que fala tem que fazer faz faz ele andar faz o cavalo andar hum que delícia que bocão do César vai vai Joana puxa agora vai Joana vamos andar faz faz ele andar faz ele andar César faz 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 assim manda o cavalo andar César você tá dando volta Joana tô ficando tonto aqui já você tá rodando vai reto isso faz faz o cavalo andar faz isso é assim mesmo vai faz agora roda agora faz a volta aí para gente voltar aí vai César olha o cavalo César dá tchau dá tchau para mim tá César dá tchau dá tchau para mim dá tchau dá tchau papai o titio tchau 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 amor tchau 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 t Obrigado.